Fala Família Fugia Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal então já deixa o seu like se inscreve compartilha é mano nem mais tá com os dias contados no ao e lau e segundo a maior página do ao e lau que cobre a equipe saudita o dia a dia da equipe saudita e a mais confiável também a direção do ao e lau está encaminhando para dispensar Neymar durante o período de transferências de inverno a janela transferência de janeiro ou seja a direção do ao e lau vai decidir o contrato de Neymar em janeiro e o brasileiro se tornará a gente livre a informações aqui na imprensa brasileira de que nem mais já teria dado o sinal verde ao Santos para avançarem nas negociações nem agora estaria esperando uma decisão do ao e lau para assim poder começar as negociações com Santos e ele voltar ao futebol brasileiro também a mesma informação é repetida por outra mídia da Arábia Saudita que traz essa informação da rescisão de Neymar em janeiro que o ao e lau irá dispensar o atacante brasileiro também surgiu a informação de que o Neymar seria vendido ao Inter de Miami também o interesse de outros times europeus mas até o momento não temos nada certo só essa informação de receita